Louvando seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou tentar resumir muita coisa para falar com vocês sobre essas instituições, essas ordens religiosas e quem faz realmente a missa tridentina no Brasil e no mundo. O objetivo desse vídeo não é exatamente me dizer onde estão as missas tridentinas, que isso eu já fiz um vídeo há um tempo atrás e aliás eu preciso atualizar com uma nova lista, porque muita gente me diz, Mara, eu quero saber onde tem a missa tridentina e eu sei que alguns lugares mudaram, outros surgiram novos lugares para a missa tridentina e eu preciso atualizar aquela lista. Mas o vídeo de hoje é para dizer quem exatamente faz a missa tridentina no mundo todo, tá bom gente? Então sem mais delongas eu vou já colocar aqui na lista, eu sei que esse vídeo talvez vai ficar um pouquinho curto mas eu preciso explicar passo a passo quem exatamente faz a missa tridentina, então vocês não percam, tá bom gente? Então vamos já passar, eu vou começar já com o Brasil, tá bom? Ok, tá bom, vamos lá. Então tá aqui a lista, tá gente? Vamos já começar e eu vou começar logo pelo Brasil, tá? Tá bom, vou colocar aqui. Muito bem. Então, começar pelos padres diocesanos, né? Eles foram ordenados no rito novo, alguns mais idosos foram ordenados antes de 1970 no rito tradicional e eles estão sobre a judicião do bispo local, né? A maioria deles fazem também a missa nova, alguns fazem ocasionalmente a missa tridentina uma vez por mês e tudo mais. Ok, então onde estão localizados? Em muitas paróquias do Brasil e do mundo. Então, quando tem uma missa tridentina em Itaparóquia, eles geralmente dizem, né? Se a qual ordem eles pertencem, se eles não dizem qual é a ordem religiosa que eles pertencem, então logicamente eles são padres da dioceses, né? Ok, então em cada quadro aqui que eu vou falar pra vocês, eu vou ter um quadrozinho aqui. Se eles fazem a missa nova, estão em comunhão com Roma e por aí vai. Então, aqui, os padres diocesanos, eles celebram a missa nova? Também? Sim, sim, eles também fazem a missa nova. Estão em plena comunhão com Roma? Sim. Depende do bispo local? Sim. São sedevacatistas? Não. Ok, próximo. O mosteiro de São Bento, aliás, é muito lindo. Eu nunca fui, mas eu sei que é muito lindo, eu já vi no site dele. O mosteiro de São Bento foi fundado em 14 de julho de 1598. Veja bem, viu, gente? Olha como é antigo, né? Então, mas a igreja, a estrutura dessa igreja, eles, foi, começou a construção entre 1910 a 1914. Eu não sei quantos frades, né, desse mosteiro há no mosteiro. Eu não sei o número, exato, mas eu acredito que seja um bom número, né? Então, eles estão localizados em São Paulo, capital. Se há outros mosteiros de São Bento no Brasil todo, eu não sei se eles fazem também a missa tridentina, tá? Mas esse daí que eu tô falando é exatamente do mosteiro de São Paulo. Então, eles celebram também a missa nova? Sim. Eu já verifiquei lá no site dele, eu vi que eles fazem missa nova também. Estão plena comunhão com Roma? Sim. Depende do bispo local? Sim. Sede bancantista? Não. A fraternidade sacerdotal São Pio X, que é muito conhecida entre os tradicionais, né? Ela foi fundada por Dom Lefret em 1970 e foi aprovada pela igreja, tá? O bispo da Suíça, que aliás, ele é francês, era francês, né? Já é falecido Dom Lefret, ele era francês, mas ele fundou na Suíça e foi aprovado pelo bispo local, né? Pelo bispo lá e foi aprovado e em 1971, o cardeal, o Wright, ele também deu essa carta de aprovação, né? Em 18 de fevereiro de 1971. Então, a fraternidade tem atualmente 637 sacerdotes, eles existem no mundo inteiro, não somente no Brasil, tá? Então, eu vou dizer onde estão localizados, né? Em São Paulo, na São Paulo capital, em Campinas, Itapitinga, Ribeirão Preto, Sorocaba, se há mais lugares, eu não sei, esses daí são os mais conhecidos, né? E no Rio Grande do Sul estão em Porto Alegre e Santa Maria, em Florianópolis, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro estão em Bom Jesus do Itabapuana, em Niterói, também na capital do Rio, está também em Varriçal, Campos dos Goiatazes, também está em Cuiabá, Mato Grosso, Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, em Minas, está também em Fortaleza, mas em Fortaleza, me parece que ele há uma capelinha, ou está construindo uma capelinha, e por enquanto tem só uma vez no mês a missa, né? Lá, estão também em Anápolis, em Goiás, e em muitos lugares do mundo inteiro, né? Na América, aqui na América e em vários lugares na Europa, né? Também na Ásia, na África também. Ok, eles celebram missa nova? Não. Plena comunhão com Roma? Não. Mas, é plena porque ainda não, que teve aqui um problema, não é? Da excomunhão, do Dom Lefredo, daquela controvérsia toda, né? Por ele querer continuar com a missa tridentina, não é? Então, foi esse problema. Isso daí é um tema para outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Eles não têm plena comunhão, mas estão em certa comunhão, eu acredito que sim, porque a confissão é válida, e eu não tenho problema em ir à missa tridentina em plena consciência, e ir para a missa da fraternidade. Eu gosto muito deles, né? E eles fazem muito bem para, né? No trabalho de salvação das almas, né? Então, ok. Plena comunhão? Não. Mas tem parcial, né? Depende do bispo local? Não, porque eles têm os próprios bispos. São sedivacantistas? Não. Não são. Ok. Grupo da resistência à fraternidade. Esse grupo foi fundado em 2012, pelo bispo Wilson, que é da inglês, né? Então, é composto de padres que saíram da fraternidade São Pio X, por achar que eles fizeram algum acordo com Roma moderno, e que estão em plena comunhão de Roma. Interessante que os católicos, até tradicionais, acham que a fraternidade estão em plena comunhão, e aí vem o grupo da resistência, e diz que eles estão acusando, assim, de certa moda, dizendo que a fraternidade está em comunhão, né? Desse fato eu não sei, preciso investigar bem, mas o grupo da resistência, ele está crescendo, ele é bem forte, né? Então, alguns saíram da fraternidade, outros foram expulsos da fraternidade, São Pio X, então, ele é chamado o grupo da resistência, né? Então, no Brasil, eles estão localizados no mosteiro de São Beto, mas não São Beto, do que eu falei, de São Paulo, mosteiro de São Beto, em Nova Friburgo, no Rio, se há outros, localizados em outras, em outros lugares do Rio, ou do Brasil, eu não sei ainda, mas vocês, se vocês souberem, vocês dizem aí nos comentários, tá, gente? Ok, mas eles estão espalhados por muitos lugares na América, na Europa e na Ásia, eles celebram missa nova? Não. Plina Comunha com Roma? Não. Depende do bispo local? Não, porque eles têm os próprios bispos, sede bancantista, eles não se consideram sede bancantista, e nem da fraternidade, tá? Eles reconhecem o papado, né? Ok, não estão de acordo com o papado, mas eles reconhecem. Ok, vamos já. Agora é sobre essa comunidade de Família, Beata e Maria Virgínia, comunidade religiosa católica, que surgiu no Salvador da Bahia, em 69, os membros são chamados marianos. de Família Virgínia, É, ok, então, eles surgiram, então, depois eles se estabeleceram, a sede, né, em Candeias, em 74. Então, eles têm dois padres atualmente, né? Então, eles se uniram ao grupo da resistência, sob o bispo Williamson, tá? Ok, eles celebram missa nova? Não. Plena comunhão com Roma? Não. Depende do bispo local? Não, porque eles estão sobre a jurisdição do bispo Williamson. São sede bancantista? também não. Então, são localizados na Bahia, né? Ok, o próximo é a administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, que é muito conhecida no Brasil, né? É uma instituição brasileira, né? Porque foi surgida no, em, surgida no Rio, né? Em Campo de Góia Tazes, né? No Rio. Então, ela surgiu com esse grupo de padres e fiéis da Diocese de Campos, que formaram a União São João Maria Vianney, fundada pelo bispo Dom Antônio de Castro Mária, em 81, que tinham como objetivo a celebração da missa de Pio V, e uma posição crítica diante do Conselho Vaticano II e suas reformas. Bom, aí, depois surgiu, e agora atualmente é o Dom Riffan, que é o bispo e o administrador atual. eles se encontram, sua sede, a sede, fica na cidade de Campos, no Rio. Então, segundo o cidadão da própria administração, ele possui 12 paróquias atualmente, e atende mais 12 comunidades ao longo do Brasil. Então, são muitas e muitas paróquias que eles, eu não sei, eu não coloquei aqui exatamente as cidades onde eles estão. Eles celebram missa nova? Não. Plena comunha com Roma? Sim. Depende do bispo local? Não. Que estão aqui sobre o bispo Dom Riffan? Sede vancantista? Não. O Instituto Bom Pastor, ele foi criado na França, foi aprovado em 2006, ele diz assim, foi criado pelo Bento XVI, não sei se foi criado pelo Bento XVI, ele disse, foi criado na França, foi exatamente para, é um grupo tradicional, uma instituição tradicional, eles fazem somente a missa tridentina, essa instituição, ele se espalhou pelo Brasil e pelo mundo inteiro, o seminário é na França, o seminário São Vicente de Paulo, na França, bom, no Brasil eles estão localizados em Brasília, eu acredito que a sede seja em Brasília, e também estão em São Paulo, Belém do Pará, e também tem em muitas cidades do Brasil todo, também aqui na América, também há muitas capelas da Instituto Bom Pastor, também na Europa, ele celebra missa nova? Não. Plena comunha com Roma? Sim. Depende do bispo local? Sim. Sede e Vangatista? Não. Agora vamos falar um pouquinho sobre o grupo do Sede e Vangatista, um grupo bastante, posso dizer, controvérsio, né? São assim chamados grupos que não reconhecem o Papa como verdadeiro. A palavra Sede e Vangatista vem da palavra Sede, mais vacante, vacante, vazia, né? O significado é a sede está vazia, não há Papa em Roma. Eles seguem a doutrina católica, é verdade, seguem a risco, muito bem, graças a Deus. Mas eles rezam e esperam por um Papa verdadeiramente católico. Alguns sacerdotes pertencem a algumas instituições, coloquei aqui errado aqui, e outros são padres independentes, tá? Olha, eu, gente, eu não sou o Sede e Vangatista. Eu sou o Sede e Vangatista somente no tempo do conclave, que aliás, todo mundo, todo mundo é Sede e Vangatista no tempo do conclave, quando não tem Papa, né? Ok, os grupos e instituições se é de Vangatista no Brasil e no mundo? No Brasil, que eu saiba somente se há outra localização, eu não sei, mas esse que é o mais conhecido é o Seminário São José em Itá, Antibaya, em São Paulo. É na América, está na Igreja Santa Gertude, em Orrário, e também tem outra instituição que é a Congregação da Imaculada Rainha Maria, que é presente em vários Estados Americanos, também estão no Canadá, Austrália, Nigéria, e também em alguns padres independentes no mundo todo. Celebra Missa Nova? Não. Plena Comunha com Roma? Não. Dependente do Bispo local? Não. Eles têm os próprios bispos. Sede e Vangatista? Sim. Agora eu vou dizer a vocês algumas instituições tradicionais que não existem no Brasil, tá? Ok, vamos já. Instituto Sacerdotal Cristo Rei, sumo sacerdote, que ele foi fundado em 1990, isso antes do Motoprop, tá, gente? O Motoprop foi em 2007, né? Então, ele foi fundado pelo francês Monsenhor Vec. É Vec aqui, mas se pronuncia Vec. Então, quando eles surgiram, aliás, ele fundou o primeiro apostolado na África, tá? Eu faço parte do Instituto Cristo Rei. Então, eles... Não confundi, primeiro, não confundi com o Instituto Cristo Rei, que é localizado na Argentina, que é da Missa Nova, e nem o Seminário Cristo Rei de Mato Grosso, que também não é tradicional. Então, o verdadeiro... O Instituto Cristo Rei que eu tô falando aqui, do tradicional, tem esse símbolo aí, ó, lá em cima. Tem esse logo aí. Então, eles... Surgiram em 1990, e... Eu acredito que eles fizeram... Nesse tempo, não havia o Motoprop. Motoprop. Aliás, a Missa Trinitina não precisa do Motoprop para existir. O Motoprop surgiu com o Bento XVI, Papa Bento XVI, ele fez o Motoprop em 2007, e a partir daí, muita gente conheceu a Missa Trinitina muito bem, mas antes disso, muitas ordens religiosas, instituições, já faziam a Missa Trinitina, né, talvez por indulto, ou, né, como foi o caso aí do Instituto Cristo Rei, né, então eles têm a sua sede e seminário em Sigliano, na Florença, Itália, e conta atualmente com cerca de 120 sacerdotes, né, dentre eles, tem três cônegos brasileiros, então tem uma distinção um pouco diferente dos outros, é, dos outros instituições que eles usam o azul, até nas roupas dos acólicos, dos coroinhas, eles usam também o azul, né, que é o sinal da consagração à Nossa Senhora, então é localizado em muitos lugares na América, eu não vou dizer aqui a lista, porque a lista é grande na América, na Europa, mas não há em Portugal, e há na Espanha, mas não há em Portugal, há na África, em alguns lugares da África, tá, eles celebram Missa Nova, não, plena comunhão com Roma, sim, depende do bispo local, e sim, e são sede e vacatista, não, ok, agora a fraternidade sacerdotal São Pedro, ok, ele foi fundado em 88 na Suíça por uma dúzia de sacerdotes, logo depois de sua fundação e seguindo o pedido do cardeal Ratzinze, o bispo alemão e também o bispo alemão, Dom Josef Stimper garantiu a fraternidade de um apostolado na Bavária, na Bavária que é situado o seu seminário, agora a sede da fraternidade São Pedro, você vê, fica situada em Friburgo, na Suíça, então eles têm, eles são muito presentes na América, em várias cidades da América, no Canadá, no México, na Colômbia, que pena que não há ainda no Brasil, né, porque tem na Colômbia, porque não pode ter no Brasil, né, Colômbia, em vários países da Europa, mas exceto em Portugal e na Espanha, aliás, em Portugal está somente a fraternidade São Pio X, né, ok, não está na Espanha, também tem apostolado na Nigéria, na África e na Nova Zelândia, celebra missa nova? Não, plena comunhão com Roma, sim, depende do bispo local para existir, sim, entendeu, eu acho que é isso que é o problema no, em Portugal, né, porque em Portugal os bispos, eles não gostam da missa tridentina, e por isso que acho que é por isso que a fraternidade que não depende do bispo local está presente em Portugal, então eles aqui a fraternidade São Pedro eles dependem do bispo local, né, que é o bispo da Diocese, né, então a sede evocatista não. Agora o último aqui da minha lista, Instituto São Felipe Neren, que aliás só está na Alemanha, né, foi fundado em 2003, né, Instituto São São Felipe Neren trabalha como contra, eles trabalham contra o declínio evidente da fé católica, né, na Alemanha, né, gente, como vocês sabem, há muito abuso litúrgicos na Alemanha, né, incluindo alguns bispos, né, então ele celebra a liturgia exclusivamente no rito tradicional e faz obras pastorais, as obras pastorais aqui é sobre uma grande catequese, que eles fazem, né, dos sacramentos, aulas, aí, então em 2004 foi reconhecido oficialmente pela Santa Sé, pelo Vaticano, como uma comunidade da vida apostólica sobre a lei papal, então localizado atualmente somente em Berlim, eu acredito que vai se espalhar para outros lugares, como é um instituto bastante novo, né, relativamente, né, ok, ele celebra missa nova, não, plena comunhão com Roma, sim, depende do bispo local, sim, sede bancatista, não, ok, gente, então eu acho que eu vou aqui já parar e eu espero que vocês tenham gostado da lista, olha, já estão com 23 minutos, desculpe, mas eu tinha que explicar passo a passo, tá, a vocês, tá, então espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, tá bom, tchau gente, a gente se vê em breve, até logo, fique com Deus Nossa Senhora, tchau.